Boa noite, meus amigos. Boa noite, meus amigos. Boa noite, boa noite. Olha a quebradeira. Hoje a gente começou o programa já um pouco mais animado, enquanto estávamos aqui na passagem de som. Muita quebradeira, muita dança, muita alegria. E diretamente do axé, do clima gostoso do verão da Bahia, hoje, meu amigo, deles quebradeira. Eita, papai, que coisa boa. Boa noite, boa noite, meu povo. Boa noite, minha galera. Estamos juntos aqui. É, aqui, eu aqui, a gente aqui fica assim, tá? A gente não sabe nem daqui, eu sei que tem um monte de câmera aqui, tá massa. Cara, boa noite, muito bem-vindo. Eu que agradeço, viu? É um privilégio estar aqui, fazendo essa participação especial aqui. Essa live maravilhosa. Live é uma maravilha, live é sempre bom. Que com certeza vai estar brilhantando mais ainda o nosso programa, a nossa noite, a nossa terça-feira. Pessoal de casa aí, que dançou muito axé, que ainda dança, que gosta desse swing, né? Dessa malemolência. E o Denis é uma pessoa que, além de cantar, ele pode falar muito mais desse segmento. Cara, muito bom de verdade ter você aqui hoje, viu? Bom, eu te agradeço, então. A gente tá aqui, né? Tá na estrada já há um tempo. Quanto tempo já essa quebradeira tá na luta, tá na estrada? Eu gosto de sempre admitir um pouquinho pra falar que eu sou um menino de 20 anos. Bom dia, a gente já tem 15 anos de carreira já com a quebradeira. 15 anos? A quebradeira tem 15 anos. Pô, então eu danço quebradeira desde os meus 1 ano de idade. Ah, eu tinha 7, entendeu? Quem vê pensa que eu tenho aí. Eu tinha 7, mas foi muito bom, a gente tá na estrada aí, graças a Deus. Deus nos abençoa, a banda quebradeira tá sempre fazendo algumas coisas pra inovar o cenário musical, né? Que bacana. E quantas formações já passou a quebradeira de lá pra cá? Na verdade, a quebradeira só teve uma formação, né? Alguns componentes saíram. Mas você, o pioneiro, continuou. Exatamente, continuou aqui. Saiu só alguns da linha de frente, né? Que a gente fala que a banda é capa, mas a gente não tem muita formação, não. A segunda formação, vamos dizer assim, porque tem alguns componentes que saíram. Denis, e me fala uma coisa. Com essa instabilidade da música, não vou falar do axé ou do pagode ou de tal gênero, essa instabilidade da música, teve algum momento na sua vida que você pensou em parar? Eu nunca pensei. Se eu tivesse ficado rico hoje, tivesse ganho, vamos dizer assim, 22 milhões, não sei o quanto, eu continuaria na música. Eu nunca pensei. Ah, mas isso aí você ganhou, pô. Rapaz, me deixa... Ah, que sacana, já tirando onda. Não, mas é sério. Agora eu vou falar uma coisa séria. Se eu tivesse ganho 22 milhões hoje, eu não pararia, eu continuaria na música. Fazer um investimento na minha carreira, porque é o que eu gosto de fazer. É o que você ama, né? É o que eu amo. É ganhando ou não ganhando dinheiro, a gente está sempre fazendo, a gente está sempre tentando chegar onde a gente pretende, que é uma instabilidade musical boa, como os vários estão por aí. Mas eu não pararia, não. Não pararia, justamente. Nunca pensei em parar. E você compõe também? Componho. Eu tenho composições aí que o Brasil conhece, vocês conhecem aí, cada composição bem legal. Vamos soltar uma só pra gente assistir. Só uma, só uma. Enquanto o nosso cavaco está no outro estúdio e o Denis aqui, porque hoje está assim. Hoje está duplicado o estúdio, você viu, né? Um bolo doido. É um bolo assim, eu sei que está gostoso. Na próxima vez a gente vai trazer todo mundo, a galera toda aqui, vai fazer uma live aqui, bem legal. Se Deus quiser. Percussão, metais, dançarino. Só trouxe um hoje só. Mas não tem. E a galera de casa pode aguardar que semana que vem a outra já comece a ter bastante coisa, já um pouco mais, saindo do formato do acústico e já passando pra uma coisa mais completa, né? Mais complexa. Está gostoso, está gostosinho, né? Está gostoso, está gostoso. Meu amigo, dá um só maior aí que essa aí é minha, uma composição que o Brasil conhece, já tocou em vários países também. E vocês vão ter o privilégio agora de conhecer que não sabiam, que eu sei que vocês não sabiam que essa música é de senhor Denis, o bonitão que nos fala. Vamos lá, vamos lá. Você estica um braço, estica o outro também, passando a mão na cabecinha, pra cima, meu bem. Você estica um braço, estica o outro também, passando a mão na... Uma! Pra cima, meu bem. O amor de duas moreninhas, eu quero só pra mim. Esse swing temperado é legal demais, vem remexendo a cinturinha, eu quero ver descer. O samba, ia, ia, é na subida, cadê que você sabe? Swing de rua, eu tô com o dedo pra te dar. O tabuleiro tem vendendo, fez o mistério do seu rebolado e cantado. Agora não esqueça de me ensinar a dançar. E agora não esqueça de me ensinar... Vamos lá, Diego, comigo! Chora, Pablo, nunca voto! Você estica um braço, estica o outro também, passando a mão... Olha o gritinho! Você estica um braço, estica o outro também, passando a mão na cabecinha, pra cima, meu bem. Você estica um braço, estica o outro também, passando a mão... Vamos samba! Samba, ia, ia, é na subida da ladeira, ia, vem esse swing de rua, eu tô com o dedo pra te dar. Te dá! No tabuleiro tem dedo, fez o mistério do seu rebolado e cantado. E agora não esqueça de me ensinar a dançar. Alô, Pablo! E agora não esqueça de me ensinar a dançar. Vem! Você estica um braço, estica o outro também, passando a mão na cabecinha, pra cima, meu bem. Você estica um braço, estica o outro também, passando a mão na cabecinha, pra cima, meu bem. Você estica um braço, estica o outro também, passando a mão... Olha o gritinho! Você estica um braço, estica o outro também, passando a mão... E aí vai, aí vai, aí vai. Eita, coisa boa! O meu amigo Pablo ficou meio louco ali, agora que eu dei uma para ele quebrar e ele... Ele não, mas ele gosta, ele gosta de pegadinha. Ele gosta de pegadinha. Faz parte, né? Faz parte do jogo, do show. O ao vivo é assim, é gostoso. O ao vivo é mais gostoso. Com as peripérsias, né? Mas é bacana, e ele parece... Daqui a pouco a galera de casa vai conhecer o Pablo do Cavaco. E tem um dançarino também, viu? É que tá ali. Daqui a pouquinho o Denis vai passar pro lado de lá, cantar e dançar, que já tá ali, o pessoal tá se esquentando. Na verdade, o Pablo do Cavaco, o nome dele é Alain, né? Alainzinho. É, é. Mas é a cara de Pablo. Olha lá, o pessoal já mostrando, já aparecendo. É a cara de Pablo. Olha o Pablo ali, viu, gente? Tá vendo? E Alex, o... Alex lá. E Elivelto, o rei das meninas, né? Ele é o periguete? É, o rei das periguetes, né? Ele falou agora que vai fazer uma trance igual a minha pra ficar bonitão, todo, não sei o quê. Eu digo, rapaz, vai ficar difícil, tem que nascer de novo. Ah, porque... É porque ele é novo, ele vai querer trilhar algum caminho, então ele vai... Menino é complicado, né? Vai se espelhar. Menino é... Em mim não é, né? Poderizou aqui um pouco. Esse CD que você tem, Banda Quebradeira, pra quem não tem ainda, pode adquirir pela internet, baixar todas as nossas... Sim, tá em todas as plataformas digitais, graças a Deus, né? E esse número de CD é pra curtir e dançar, né? Um CD que tem algumas músicas antigas, como Siguri Guri, de banda, Mexe a Lomba... Siguri é massa. É... O grande sucesso da gente. E tá em todas as plataformas digitais, né? Sim. Nós estamos, por sinal, agora fazendo uma nova capinha, porque... Temos uma implementada em algumas coisas, né? E só vai mudar só a capa, mas vai o mesmo CD. Com algumas músicas que a gente também vai colocar mais aí no próximo ano, mas tá tudo lindo aí. Tá tudo aí, né? Tá tudo aí. E você tem participação com... Durante a carreira, e não digo só no CD, já fez parcerias com alguns músicos da Bahia ou, de repente, de São Paulo, mas que defendem esse movimento do axé? Sim. No começo da minha... Eu digo na minha carreira, eu digo 98, na Copa de 98... Caramba! Copa de quem? Na Copa de 98... Ah, é novinho. Eu cantei... Eu sou novo, poxa. Eu nasci naquela época. Você era um bebê ainda? Eu bebi um menino ainda. Então, na Copa de 98, nós fizemos... Eu fiz uma... Cantei uma música junto com o Ivete. Na verdade, essa música tinha a participação de Ivete e Belo, né? Sim. Na época era do Sueto e Ivete Sangalo. E hoje, na minha carreira, eu tenho vários trabalhos. Eu tenho composições e músicas cantando com tom de matéria. Tem o Cercel Muniz, que é um dos compositor... É um compositor de Segura e Guri, mexe a lomba. Segura e Guri... Segura e Guri já... Segura e de Cercel Muniz. É um menino novo também, Cercel. É, Cercel é da minha idade. Muito amigo, um garro muito bom. Muito, muito, muito gente fina. Ah, que legal, tá vendo, gente? É muita história e é só a gente mexendo no fundo do baú que a gente vai entender... É só lembrar, né? É, então, é só mexendo que a gente vai sabendo um pouco mais do artista, né? Às vezes você escuta uma música na rádio ou lá na band, alguma coisa assim, festa na band, a Xe Band, que tocou muito o trabalho do Quebradeira, mas não sabe a fundo o que acontece mesmo, o que ele fez, com quem compôs, né? E só você bater num papo desse, assim, de tete a tete pra poder conhecer. Eu tenho, graças a Deus, Cercel Muniz também tem muita música nesse CD aí, tem a Xalalalá, que é só você dizer que sim, que é uma música muito legal também, né? Tem Cercel, tem Luciano Pinto, que é o teclarecer de Claudinha Leite, né? Ele é diretor musical lá, um grande parceiro meu, por sinal, a gente tem um trabalho já programado agora pra depois do carnaval. Tá, tá melhor. Então, a gente tá, né, sempre com os parceiros, tem muita gente que chega junto com a gente e diz, pô, essa música é legal, tá, vamos terminar aqui, a gente chega junto, termina a música e coloca no CD. Quando a música é boa... Show de bola, daqui a pouco você vai cantar e esse bailarino vai dançar aí, tá? Vou falar daqui a pouco, ele veio pra isso, né? Ele tá se alongando ali, dando mortal, ele já vai. Enquanto isso, eu vou falar da caixa premiada. Gente, por favor, a caixa premiada, ela precisa sair hoje. Semana passada, a Odonto Clinic, ela presenteou a galera com um clareamento. Muito bacana, porque passar o ano com um sorriso bonito é o que importa. Quem acertar o valor que tem aqui dentro hoje vai ganhar um duplo rodízio no restaurante mexicano Dom Valdez. Presente do Dom Valdez hoje com a lança caixa premiada. Quem acertar o valor que tem aqui pode já mandar suas apostas aí. Quem acertar o valor vai tá ganhando um duplo rodízio, né? Tem algumas restrições lá, alguns informativos da promoção, mas a gente passa pro ganhador quando ele adquirir o nosso prêmio. E eu espero você pra ganhar isso aqui. Acerte o valor, manda aqui nos comentários, tá bombando. Aí, Diego, manda um salve. Alô, Camila Leite, um beijo. Pessoal que tá assistindo, Paulo. Ó, tem o Francis Jairo. Ah, tem uma galera. Mara Gomes, Adriana Melo. Leandro Renata, obrigado, gente. Ó, compartilha, dá uma moral pro nosso programa. Essa Mara Gomes é apaixonada pela gente. Ó, que bacana. Obrigado, viu, Mara. Você é sucesso. Muito obrigado mesmo, viu? Compartilha. Compartilha. Dorival também tá aqui. Ó, meu líder, me explica. Ó, e aproveitando já que eu já tô falando de caixa premiada, vou falar aqui que agora vai ter um evento nesse fim de semana agora. A Comblue, pra quem não conhece, ela é uma Kombi com vários bicos de chope. E o que acontece? É artesanal. E eles vão tá fazendo um evento agora no Samos Clube em Guarulhos, a partir do meio-dia. E a 40 metros de altura, 40 metros de altura, vai ser um bar içado lá, 40 metros de altura. Você tem coragem de tomar um chope a 40 metros de altura? Tem coragem? Você gosta de altura? Eu não sou muito enxergado, não. Nessa época que eu falei da gravação junto com a participação com o Ivex, o Bello e tal, eu fui pra Posto Seguro, né? Então a gente ficou lá o tempo todo só naquela de... Comendo água. A gente comeu água o dia todo, não tinha negócio de dormir, não. Dormi pra... Comer a milhão. É, só comendo água. O que aconteceu? O cara me chamou pra pular do Big Jump, né? Aquele negócio lá, tá? Com aquela cordinha, coisa e tal. Eu tava doido. Amarrei a cordinha aqui, deixei aquele... Vamos tirar a sua foto. O que importa é a foto. O pessoal não precisa saber que eu não pulei. Fica aquele negócio lá, que seria a hora de o cara morrer mesmo. O cara cai o negócio ali, a cordinha à parte. Era bom se tivesse pra água, né? Pelo menos se quebrar, você cai na água. Então, aí eu sou meio complicado com a altura hoje. Hoje eu tenho, acho que... Medo. Tenho medo hoje. Você fica com medo? Eu fico com medo porque... Não é o dia do cara, né, velho? É. Mas, ó, o pessoal que não tiver medo, é só ir a partir de sexta-feira até domingo. De sexta a domingo, no Samus Club vai ter lá a... É uma promoção, né, da Comblue. Cara, e é meio arrepiante, hein? Pensou? A quantos metros de altura? 40 metros de altura, você tomando um chope, é um bar lá em cima. É uma novidade pro evento. É lindo. Show de bola. Eu vou. Vai? O quê? E o Diego Paredão vai estar lá cobrindo esse evento maravilhoso. Tá comendo água. Será que eu tenho coragem de subir e tomar um chope lá em cima, cara? Se eu tomar 10 antes, eu acho que eu subo. Agora, se eu tomar lá em cima direto, eu já não sei. Eu já chego lá e já tô comendo água, meu irmão. Eita. Eu chego lá e já tô tomando água. Olha, 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 a água mineira. A água mineira do candiel. Esse deles é fogo. Eu já chego lá e comendo água. A Com Blue tá com a gente e é maravilhoso. Eu posso falar que é um chope de primeira. Tá bom, gente? Então, quem quiser mais informações aí na rede social, Instagram, Com Blue e no Facebook também. E também eu vou mandar aqui um abraço, um beijo. Meu personal Daniel, que agora eu comecei a ficar fininho de novo. Não parece, mas tô ficando. Alô, Daniel, da Academia Forma, lá no Paravente. O telefone do Daniel é 95834-6467. Fique à vontade, faça uma consulta com ele, uma avaliação, que você vai sair desse marasmo aí, desse corpo que não te pertence. Vamos de música? Vamos, né? Vai fazer lá agora ou aqui mesmo? Pode ser. Alô, produção. Ele vai fazer pra lá agora. Vamos fazer lá? Fazer lá? Porque eu já boto o doceano pra fazer alguma coisa, porque ele tá muito cheio de preguiça. Vai lá, quero ver. A galera agora... Vamos pra lá. Vamos tocar um sucessinho que a galera conhece aí. De banda, né? Uma música muito gostosa. E o pessoal... Aí o Brasil já conhece, né? Então vamos começar como? Aqui não tem negócio de ensaio, não, viu? A vontade. Vamos lá. Vamos lá. Simba! Entrou, saiu, 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 entrou, entrou no clima, jogando a cabecinha aí, eu vou mandar o sambadura apimentado pra você se balançar, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, mandar o sambadura apimentado pra você se balançar. E faço um movimento, ai, ai, bonito e sensual. Pega, pega, pega no compasso, dá em cima, dá embaixo, sem sair da marcação. E faço um movimento, ai, ai, bonito e sensual. Pega, pega, pega no compasso, dá em cima, dá embaixo, sem sair da marcação. Vai começar, vai começar. Vai começar. Epa, pa, pa, para. Vai começar. Você joga! Vai começar. Vem assim, vem assim, ó. Entrou, saiu, saiu. Entrou, entrou no clima, jogando a cabecinha aí, eu vou mandar o sambadura apimentado pra você se balançar, eu vou mandar o sambadura apimentado. Mãozinha, mãozinha, faço um movimento, bonito e sensual. Pega, pega, pega no compasso, em cima, em baixo, sem sair da marcação. E faço um movimento, bonito e sensual. Pega, pega, pega no compasso, em cima, em baixo, sem sair da marcação. Eita, coisa maravilhosa. Coisa boa, né, pai? Vem pra cá, vem pra cá, se jogue. Vem pra aí, vamos sim. Se jogue aqui. É aqui, ó, aqui no cantinho. Passa aqui, é tudo ao vivo, a gente passa, transita. Cara, esse sucesso, que ano que ele explodiu? 2002. 2002. E qual foi o tempo que você sentiu que ele já tinha caído no gosto da galera? Eu acho que música, geralmente, ela leva de uns seis meses a um ano pra galera começar a absorver, pra tá arrebentando, né? Sim, pra tá... Foi nessa época, 2003, 2004, no máximo. E aí, por quanto tempo ainda você sentiu o efeito da música? Você falou assim, é... Cara, a galera ainda dança... Eu sei que hoje em dia ainda dançam, mas assim, aquela onda que o pessoal vai lá, festa e não pode faltar. A música, até hoje, essa música é um dos grandes sucessos da banda Quebradeira, juntamente com a música que vocês sabem que não são gente, é Seguri Guri. Seguri Guri é maravilhosa. E a de banda, é uma música que se eu... Eu abro o show e fecho o show com ela. É? É. Tem que estar no show se não tiver complicado, entendeu? Você tem que cantar. Se eu começo com uma percussão, uma levadazinha de macumba, que a galera chama, né? E a galera se joga, porque... Quem que é a levadinha de macumba? Uma macumbinha assim pra poder dar uma... Ele é o beatbox do Axé, você percebeu? A gente faz um monte de coisa de boca, você não faz cantar. Ele é o beatbox do Axé. Muito bom. A gente faz um monte de coisa, mas o que acontece? A música de banda, hoje, é uma das músicas que o Brasil, graças a Deus, é que eu acabei de fazer aí, né? A gente fez só com o Cavaquinho aí, ficou... A gente não trouxe a percussão. Mas a própria galera tem uma ideia do que é a música de banda. E, aliás, todo mundo já conhece que é uma música muito gostosa de... Maravilhosa. Ô, Denis, e qual o cantor da Bahia... Eu não sei se, de repente, só da Bahia, que você tem vontade de gravar, que é um sonho seu. Um sonho de consumo pro palco. Você fala, cara, que ele é no meu CD. Luiz Caldas. Luiz Caldas, pô. Luiz Caldas. Eu conheço o Luiz Caldas há um tempão, porque eu tenho ele no meu Face, né? E eu sempre tô trocando a ideia assim com ele, assim. A gente pega uma oportunidade de eu fazer o meu DVD, que tá tudo planejado, mas falta o chamado Qualquer. Faça-me rir. Sim, sim, sim. E aí, a gente tá planejando, tô aqui, quer nos chamar, dizer assim, Luiz Caldas, vim aqui fazer um... Eu gravei uma música de Luiz Caldas. Não é? Um reggae, um samba reggae, na verdade. Consegue? Pode mandar aí? Você lembra um pedacinho? Quero ver toda a massa cantando reggae, sem se importar com a coisa que me carregue. Essa música aí. Eu quero que o... É Visão do Cíclope o nome da música. Essa música é muito bonita. Tem lá no YouTube, né? A pessoa que quiser ir no YouTube lá. É Visão do Cíclope, Luiz Caldas, é. E eu tive o privilégio de gravar essa música em um CD que eu fiz há muito tempo atrás. E tem um músico que foi de Lisvede Sangalo, chamado Luciano Calazans. Ele colocou baixo nessa música. Foi o primeiro baixista de Lisvede Sangalo. Pense no groove que tá a música. E eu tô... Sabe, o cara fica se coçando. Isso. E você fica vendo aquele trabalho tomando forma, né? Com músicos assim, você fala, cara, eu tô no caminho certo. É. Isso é muito bom. É parceiro, você tá no estúdio, aí daqui a pouco aparece um baixista, um guitarrista, um cara que gravou, como o cara que tá tocando hoje com o Beto Jamaico, o Austin lá, o El-Chan, o guitarrista, chegou lá, gravou um monte de música, fez um monte de guitarra nas minhas músicas. Então, a gente tem essa parceria, né? Como a gente falou, com quem eu teria a vontade de gravar uma música hoje. Hoje, o primeiro seria Luiz Caldas, porque eu sou fã do cara. O cara é... É uma coisa pessoal sua, né? É uma coisa, é. Além dele ser um artista maravilhoso, é uma coisa pessoal. É um músico completo, né? Um cara que... No primeiro show que eu fui, Luiz Caldas... Mas será que se ele gravar agora, ele vai vir descalço ou ele já comprou um chinelo? Não, Luiz Caldas agora tá... Luiz Caldas tá aqui, Luiz Caldas. Eu tava aqui, não dá descalço. É ele e o Xande, né? O Xande também. No começo, ele já tá usando um sapatinho. Eu acho que ia furar o pé do prato. Aí o pessoal ficou meio com dó do Xande, começou a comprar o CD dele e falou, Não, vamos ajudar esse cara. E aí hoje eu harmoniei esse sucesso todo. Gente, é o seguinte, eu tô aqui, tô descalço também. Quiser me ajudar, comece a comprar o CD. Comprar o CD, Luiz Caldas. Comece a comprar o show, que é melhor. Não é? Comece a comprar o show, né? Aí, muita resenha da banda quando vai viajar, muito assédio das mulheres. Como que tá esse lado ainda? Assédio até tempo, o Dançarino, o Pablo do Arrocha, entendeu? Esses caras são os caras que pode tá, sabe, pegando, paquerando, né? Sendo assediado, realmente. Comigo, assim, tudo bem, como é que vai? Não beijando, não sei o quê. Eu digo, meu Deus, menina mentirosa. Mas, assim, aí daqui a pouco, quando eu olho pra aqui, cadê a menina que tava aqui de me amava? Já tava agarrando, assando ali, velho. Já tá de ousadia pra tocar. É, já tá dando um olho pra outro, né? De nada, vai impedir, viu? Mas a vida é assim e segue. Quero mandar aqui um beijo pro Alabê. O Alabê foi, cara, um dos pioneiros, assim, que trouxe a lamba aeróbica pra Guarulhos. Na época era o auge. Tocou muito, dançou muito, eu lembro com ele, esse guri-guri. Ele é de Salvador também, tava há pouco tempo em Guarulhos. Vini Cabral, um excelente baixista. Tocou muito tempo com o Tchacabon. Vini, Vini, Vini tocou com a gente também. Vini, tá aqui mandando um axé, um... Um beijo, viu, meu filho? Um beijo pra você, viu? Ele me cobra cinco mil. Toda vez que ele quer... Ele mandou aqui, ó. Mandou cinco mil. Pra ele, o cachê dele é cinco mil. É mesmo, é? Ele só quer me cobrar cinco mil. Eu digo, não tô ganhando isso, pô. A gente fez alguns shows lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E o Vini, cara, é resenha demais. Vini, obrigado pela audiência aí, cara. Compartilha, vai. Um beijo, meu amigo, eu te amo, viu? Agora, você tem que me pagar cinco mil. Tá com a filha linda, a família bonita. Tá, tá, tá. Todo mundo se arranjando, graças a Deus. É, eu também me casei, eu tô homicéria agora, e a família é quase boa. É assim que a gente faz. É, mas... O bom que tá todo mundo gostando, curtindo... E continuando na música. Vamos fazer mais uma música aí? Vamos sim. Lembra, pode ser de repente de algum outro artista que você faz no show, que você goste também, que tá em evidência. Fica à vontade, meu querido. Vamos fazer uma música do El-Chan? Vamos, vamos... Oh, que legal. Eu gosto do El-Chan, porque eu foi... Você sabia que eu comecei imitando o Beto Jamaica quando eu comecei a cantar, acredita? E como que é que imita o Beto Jamaica? O Beto Jamaica a gente faz aquela preservada, né? Porque a preservada... Vô, semana, bota a mãozinha pra cima, vô, vô, vô. Aquele negócio todo, entendeu? Ele é acelerado, ele tá no Red Bull, né? Desde aquela época. Eu não sei que o Beto Jamaica tem, mas ele, pra mim, é um dos maiores... Forro que ele tem, forro. Mas ele é um dos melhores, como é que diria, agitadores de carnaval, ou... Tem outro nome, eu vou me lembrar o nome e vou falar. Mas vamos de... Em São Maior, né? Eu acho que é pau que nasce torto, a gente faz um poporrizinho pra... Show, gostoso. Eu faço sempre no show, sempre, todo o show do Quebradeira, a gente abre o show com essas músicas do El Tcham, porque na época eu fiz parte também do El... Na época eu fiz parte do Gera Samba. Gera Samba. Por isso que hoje eles estão no nome El Tcham, porque na época separei... Sim, sim. Fui o primeiro cantor do Gera Samba. Olha que legal. Gravei três CDs no Gera Samba, né? Tinha uma música chamada Rebolada Donzela, que eu ganhei um prêmio. Dança da Cadeira, você lembra? Dança da Cadeira é uma música, é uma música que eu ganhei um prêmio lá em Salvador. Se jogue. É uma música muito... Vamos ver se a gente consegue fazer daqui, você daí ou daqui, viu? Esse cara é muito bonito, fica... Ele daqui, você daí. Eu fico sentado aqui, você daí, viu? A maldade está no centro. Vamos lá. É só maior, né, papai? Vamos lá, vamos lá. Estou querendo lembrar a música, mas vamos lá. Alô, café, um beijo. Menina, tem que ficar esperta Na dança da cadeira Você não pode vacilar Vacilar, vacilar, vacilou Se lembre Que nessa brincadeira Não tira o olho da cadeira Até a música parar O beijo em volta da cadeira Requebra em volta da cadeira E tem uma baixadinha Em volta da cadeira E pira a bundinha Em volta da cadeira Mexe e requebra Em volta da cadeira Se liga, menina Só senta quando a música parar Segura aí Essa música é a música da cadeira Pessoal que está em casa aí Pode tirar a cadeira Arrasta a cadeira Dançar Porque ele ainda vai cantar bastante coisa Antes de você cantar o O champo porri Me deu uma fome E chegou um presente para mim Alô, Johnny Estou sabendo que tem presente para mim Alô, Johnny Chega aqui Esse lanche artesanal maravilhoso Sabor e qualidade É com Johnny Burger Pega na minha E balança Pega na dele aí, papai Olha, gente Balança o meu burger aí Olha que delícia Johnny Burger trazendo presente aqui Escuta o cheiro aí de casa Para ver que não é fake Já melequei dedos Lasquei tudo Os caras fazem sacanagem Se eu me sujar Me limpo, que se dane Só tem um pouco de barbecue aí Gente do céu Nem o McDonald's faz isso, não Até o vídeo todo, meu irmão Ai, pai, para Ai, pai Olha Canta aí Vamos cantar, vamos cantar Vamos de pau que nasce tolta Eu vou falar o telefone do Johnny Enquanto eu me limpo Johnny Burger é o melhor Sério, gente Eu já faço assim, de verdade Não é ostentando meu lanche Sim, que é maravilhoso 94830-0044 Presta o seu microfone Deixa ele falar o endereço aqui Que se eu pegar Azedo Qual que é o endereço? É na praça Nossa Senhora Aparecida Jardim Vila Galvão 155 Johnny Burger Que delícia Burger artesanal Maravilhoso mesmo Prazer é meu Obrigado, viu? Ó, a mãozinha Ai, papai Ai, pai, para Valeu Johnny, obrigado Sucesso, olha gente Depois eu vou Passa daqui a pouco lá Pra comer o lanche, viu Johnny Que que é isso? Não fuja não, viu? Tô aqui, tô ligado Não fuja não Alô, produção Enquanto ele canta Daqui a pouco eu me limpo Vamos lá de palco Nasce todos primeiro Vamos assim, ó Vamos só ali Segura o tchan Amarra o tchan Segura o tchan Tchan, 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 tchan Segura o tchan Amarra o tchan Segura o tchan Tchan, 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 tchan É a quebradeira Arrebentando no pedaço Joga lá no meio Mete em cima Mete embaixo Essa quebradeira Arrebentando no pedaço Mete lá no meio Em cima Em baixo Eu nunca sei direito Ele tá aguentando Ele não vem na mão Vem, ó Palco que nasce torto Eu nunca sei direito A menina que requebra mãe Pega na cabeça Domingo ela não vai Olha, Domingo ela não vai não Vai, vai, vai Domingo ela não vai Vem Domingo ela não vai não Mas tudo que é perfeito A gente pega pelo braço Joga lá no meio Mete em cima Mete embaixo Tudo que é perfeito A gente pega pelo braço Joga lá no meio Mete em cima Mete embaixo Depois de nove meses Você vê o resultado Depois de nove meses Você vê o resultado Olha, depois de nove meses Você vê o resultado Depois de nove meses Você vê o resultado Segura o tchan Segura o tchan Amarra o tchan Tchan, 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 tchan Olha meu Deus É novo o som de salvador É novo o som de salvador Paquerê, paquerô É novo o som de salvador É novo o som de salvador Paquerê, paquerô Bam, 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 bam Tira a cadeira E abra a roda Menina, é hora de quebrar Vem lá E vai descendo, raca E vai descendo, vai E vai descendo, mãe Bem gostosinho Se requebrando E vai subindo, vai E vai subindo, mãe E vai quebrando E vai subindo Essa menina Não é capaz De botar o pião pra rodar Aí Essa menina Não é capaz De botar o pião pra rodar Vai descendo E vai descendo, vai E vai descendo, mãe Bem gostosinho, vai Se requebrando, mãe E vai subindo, vai E vai subindo, mãe Bem gostosinho Agora a mãozinha pra cima Se bate já vai, que assim, ó Ó meu Deus É só você E eu Ó meu Deus É só você É novo sonho de Salvador 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 Obrigado, ó Pessoal Não esqueçam da nossa caixa premiada Acerte o valor aqui E vai ganhar o que? Um duplo rodízio No Dom Valdez Comida mexicana De melhor qualidade Você não vai se arrepender De participar Se ganhar Cara, é maravilhoso E a gente torce pra que Alguém leve hoje Tá bom? Vai lá Qual o valor que tem aqui Se você acertar Vai ganhar o duplo rodízio Pra levar a namorada O namorado Amante O irmão A tia A avó Cachorrinho A gente tem um espaço lá Que pode levar o cachorrinho Com essa situação Só não botar pimenta Pra ele não É, mas com essa situação aí Meu amigo Se o cara ganha um negócio De um rodízio desse aí Levar na namorada Já tá rico Não faz uma média? O que? Então participa, rapaziada Qual o valor que tem Na caixa premiada Do Diego Para e não Convida É isso aí Entra aí Vai entrando com a gente Aí no live Vamos entrar aí no live Ó gente, pessoal da live aqui Muito obrigado pela audiência O pessoal já tá aqui Mandando os valores 124, 68, 110 Ainda não acertaram, tá? Daqui a pouco Mais pra frente Eu vou dando dicas E aqui o Alabe Tá mandando um recadão pra gente Que ele vai tá Realizando mais um encontro Do São Paché Que é uma galera Que se reúne Dança, música Do Quebradeira Harmonia de todo mundo Dia 25 e dia 26 Em Mariporã Mais informações Você entra lá Alabe E aí ele vai Vai tá lá no Face dele Obrigado Alabe Pela audiência Lá de Salvador Que legal Um abraço Alabe Então até que mandar um alô Pra um grande brother Que vai tá no dia 5 Dia 5 de novembro Um domingo Um evento da rádio Bahia Fest Pô que legal Nosso amigo Adriano E aí eu vou tá lá Fazendo algumas coisas Também cantando Vou levar o Alivelto Vou levar o menino do Cavaco Aí pra gente fazer Lá com a banda Do menino lá Da rádio Que vai fazer Uma swingueira Uma swingueira massa Uma participação Da banda Quebradeira No caso eu O Denis O Alivelto E o meu amigo ali O Alan Pablo O nome dele agora Alan Pablo Fala pra mim Você já falou De um evento Os próximos shows da banda Ó Já tem Já Tem A banda quebra É porque eu não tô com agenda aqui Mas nós temos uma agenda Lembra uns dois aí Pô eu tenho Eu tenho show em Londres Não Londres Não Londres Não Não O Austin é meu vizinho Eu tenho Eu tenho em Caraguá Em Caraguá Que a gente faz todo ano A gente faz uma festa lá em Caraguá No trio elétrico É o Alguma coisa festa Desculpa Viu eu não lembrar o nome da Mas é em Caraguá Na rede social da Quebradeira Tem tudo Tem tudo Tem tudo E lá eu vou tá É uma festa legal Que a gente faz No trio elétrico Todo ano E tem uma também agora No clube em Lorena Também que a gente vai fazer Uma festa Tem umas datinhas aí Fechando aí Pô legal Lorena Tem bastante coisa bacana De atração de show Feito de semana que passou Agora teve E Lorena teve Jeito Moleque Que voltou agora também Um beijo pra rapaziada Pros meninos Lá o Gui O Alemão Breve também Vai tá aqui no nosso programa Cara E aonde a Quebradeira passa Com certeza Deixa sorte Deixa Abre os caminhos Deixa muito axé A gente deixa um axézão Pra galera Quando quer que a gente passa A gente transmite O que é A gente passa alegria Pra galera O show da gente É um show dançante É um show que tem Nós temos 11 músicos No palco 11 Um trio de metais Caramba 11 11 é Um trio de metais Guitarra Cavaco Fora os dançarinos Três percussionistas Isso Fora os dançarinos Só músicos Aí tem a Livelto Que é dançarino Tem a Alessandra E a Daiane Que são os três dançarinos Que estão com a gente Já há um tempo Já fazendo esse trabalho aí Sim Então O lugar que a gente passa É alegria Eu levo Eu tenho meu público Eles tem o dele Então soma tudo E a galera vai Com o show da gente Porque é um show Que a gente Ele me deu uma piscadinha De lá agora É Tem que tomar cuidado Esse cara Bicho tarado Esse cara Outro dia ele tava Querendo lá em casa Lá em casa Ele tava Outro dia lá Querendo Que é rapaz Dá um burro No meio da live É a idade Cabra novo assim É igual cachorrinho No cio Cara novo É um perigo É um perigo Joga mais uma música Pra ele dançar E pra galera Ver que ele tá em êxtase Aqui no No estúdio Então vamos fazer o seguinte Eu vou fazer o seguinte Vou deixar ele Vou deixar ele lá Pra não ficar passando Aqui na frente da câmera Tá Vou fazer o grande sucesso Que lançou a banda Quebradeira Essa aí Você vai cantar comigo também Vou cantar e você vai fazer o vocal Só de eu estar Cara a cara Escutando ao vivasso Pra mim já é uma satisfação Muito grande O privilégio é nosso O privilégio é nosso De estar aqui fazendo Esse trabalho aqui Gira Brasil Vamos o seguinte Vamos de segura e guri Valor Vamos lá Dança aí de casa Essa é a nova sensação do verão E a galera que é esperta Bate na mão Olha a Sorina Virão Esse é o novo jeito Muito bom de dançar E começar a dançar Não vai querer parar Essa é a nova sensação do verão E a galera que é esperta Bate na mão Esse é o novo jeito Muito bom de dançar E começar a dançar Não vai querer parar Segure, guri, 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 guri o bumbum Segure, guri, 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 guri o bumbum Segure, guri, 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 guri o bumbum Sem deixar cair, vai descendo, vai vendo Segure, guri, 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 bumbum Então segure, guri, 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 bumbum Então segure, guri, 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 bumbum Sem deixar cair, olha a mãozinha, mãozinha pro ar Vê se o swing tá legal Até bradeira é alta astral Segure, guri, guri, bumbum Quem não dançou não faz mal Quem já dançou pode chegar Dança outra vez, vai repetir Segure, guri, guri, bumbum E mexe, mexe só pra mim Segure, guri, bumbum E mexe, mexe, olha a quebradeira Segure, guri, 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 bumbum Eita, coisa boa! Segure, guri, 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 bumbum Se deixar cair, vai descendo, vai Segure, guri, 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 bumbum Se guri, 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 bumbum Se guri, 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 bumbum Então a galera de casa agora na palminha da mão aqui, ó Vambora! Gritinho, gritinho, gritinho Simba! O meu cavaco viajou, meu irmão Galera, se você soubesse a distância que tá aqui Ele sentado de um lado O cavaco dançarino do outro Mas pra poder levar alegria pra vocês ao vivo Sem ensaio, sem nada, o que vem na nossa cabeça A gente vai fazendo, falando O importante é ser feliz e levar alegria pra vocês aí, tá bom, galera? É isso aí Bom, parabéns, tá de volta Vai lá, meu amigo, vai lá, troca esse negócio aí, vai Eu sei o que foi acontecendo, quebrou foi a corda Vai lá, estou na cordinha, vai lá trocar Ao vivo é assim, gruva Alô, Heron Bahia Olha lá, o Alabe mandando aqui, ó No nosso encontro vai ter essa Muito show Gente, se puder, compartilha nossa live Dá uma moral pra gente O programa, ele, graças a Deus, tem crescido A cada semana que passa A cada programa tá expandindo E você que é músico, artista Que às vezes dá uma escutada Uma assistida Também me ajuda aí, vai Porque amanhã pode ser você E quanto mais o programa estiver Bombando, né? Bombando, vai ser muito bom Pra quem vier Exatamente E eu agradeço E aí, vocês aí, ó Que curtem a gente Que curtem a banda quebradeira Pega aí Entra aí Compartilha aí Dá uma força Dá uma moral pra gente Sabe como é que é, né? É muito difícil Sabe o tanto que é difícil A gente tá fazendo os projetos As coisas pra poder virar um negócio Mas ser empresário, né? É Deus Que é o nosso empresário Independente É, aquele, sabe? Aquele cara que chega ali E vai É Deus que bota a rede da força Pra gente Você perguntou uma vez Você perguntou aqui no começo Aí você já teve vontade de desistir? Não Não porque eu tenho um Deus Eu boto Deus na frente de tudo Passo meus perrengues Mas eu tô ali, ó Tô ali E a gente vai tentando E vai conseguir Isso é verdade É, a gente tava conversando até Antes de começar E falando que se a gente não tiver Deus Se apegar em Deus A gente não consegue fazer nada Não só na música Como no trabalho Da família Numa doença Então tem que colocar Deus em primeiro lugar E se você tiver fé, cara Foi o que você falou A vontade de desistir Ela não vai bater É, eu não penso Eu sinceramente Eu não penso em desistir nunca Porque só se dizer assim Você não vai cantar mais A voz já era Mas quando você tiver Com a cara de menino aqui Essa cara de 22 anos Tá jovem Tá bonito Se a cara de 22 anos aqui E tiver ainda um gogó Ainda pra cantar Se não fizer Faz igual Esse é um menino bonito Então faz uma pressa É para, meu pai A gente sabe como é que faz esse negócio Nós somos baianos, né? Baiano é um negócio sério Vai dar um jeitinho brasileiro pro bem Exatamente Pro bem Se você for Rola a mãozinha pra cima Na palma da mão Na palma da mão E aí vai empurrando Do jeito que dá aqui pra empurrar Ó, galera Ó, galera Tem muita gente participando aqui Da nossa Da caixa premiada Ainda não acertaram o valor Pelo menos que eu vi aqui Não acertaram o valor Valendo um duplo rodízio No restaurante mexicano Falar em restaurante mexicano Vou falar de mais um parceiro também Que é Odonto Clinic Unidade de Guarulhos Fica na Timoteo Penteado 63 Centro de Guarulhos O telefone deles 2443 42 43 Fala Liga lá Fala que você assistiu O programa do Diego Paredão E você vai ganhar Uma avaliação grátis A gente tá É presente pra todo lado Vou te falar, Diego Sua bancada aqui Gostou? Pô, eu vi Você mandou pra mim Um convite Obrigado até pelo convite Você disse Denis É Tem que você fazer O programa tal dia Eu digo Velho, tal Como é que é o O formato O formato do programa Assim, assim, assim Pô, tô dentro Foi mesmo Eu nem pensei Foi, já aceitou na hora Eu não penso Eu não penso duas vezes Porque primeiro Eu preciso de vocês Preciso de você Que tá aqui Preciso do espaço Que você tá dando Não só pra mim Como vários artistas Aqui dentro Da região De São Paulo Guarulhos E outras regiões Que buscam o seu espaço No cenário musical Sim, é importante Eu fico feliz Por você ter me encontrado Sim E me achado Porque eu Passei a conhecer Você me mandou O link do programa Conheci, assisti, gostei E tô aqui hoje Aqui Que azorra, né, velho Ah, é pra massa Isso é um negócio É, é, é Porra, não Isso que é legal Sabe aquela onda Que é descontraído Você fica à vontade Você tem toda a sua faca Deita aí, bota aí Bota o pé pra cima Quando você trocou de tênis Eu senti um chulé Mas não tem problema não Foi a meia que tava fedendo Não, mas imaginei Se tomou chuva e guardou Foi a meia que tava fazendo Paz, hoje eu dei fora O gostoso é isso Passar pro convidado A tranquilidade Passar que Cara, a gente quer fazer Só uma coisa gostosa Descomprometida de nada Mas levar Alegria pra galera E o artista Mostrar o trabalho Dele aqui com a gente Pra mim já tá valendo Lindo, lindo o seu programa O cenário legal Obrigado Gostei pra caramba Gostei mesmo E quero voltar aqui Com a minha galera toda Não quero vir aqui Quero voltar aqui Com mais uma dançarina Pra filmar com a Nivelta aí Trazer um percussão Metais e tal Fazer um bondone aqui Pra gente arrebentar aqui O pessoal de casa Falando em dançarinas Com certeza O pessoal de casa Também quer, rapaziada Aí tem um monte de cara aqui Mandando um abraço Participando Alô, Alvinho Um beijo Diego, manda um beijo pra mim Lucas Lucas Guedes Um beijo Cara, um abraço Um beijo pra todo mundo Que tá assistindo E compartilhando Obrigado de coração A gente não consegue Às vezes acompanhar Todos os comentários Porque olha pra cá Fala e tal Aqui é o vivasso mesmo Mas sintam-se Abraçados e beijadas Da banda Quebradeira também Vem, segue aí Um beijão Um carinho Um super abraço Sabe Aquele axé Aquele axézão pra vocês Isso Ó, e você que tá Com problema no carro Você que bateu o carro Der uma raladinha no seu carro Precisa polir Deixar bonitão Pro final do ano Eu indico pra vocês A Golden Car Reparação automática Na Braço Cubas 249 O número e o telefone É 24680888 Golden Car Jardim Lanzara Guarulhos Próximo ao McDonald's Ali Tá Pé da Tiradentes Golden Car Reparação automativa Lá no meu No meu Facebook A gente posta sempre Na semana Os nossos parceiros É de confiança total Certo? E aí a gente vai falando Vou falar do Dom Valdez Também que a gente Tá dando Pra gente O prêmio da caixa Fica na rua Tabajara 68 Telefone é 43720046 Ao lado ali Do Vila Velha Jardim Barbosa Pessoal conhece o bar Aqui na cidade Dom Valdez Melhor Cozinha Mexicana De Guarulhos Cara Que delícia São vários parceiros E você quando vier Com mais tempo A gente vai poder Desfrutar Isso é legal Isso é legal Isso é legal A parceria é sempre Bem vinda Total Aqui no nosso caso O que a gente chama O patrocinador É sempre bem vindo Patrocinador E eles também Não vão colocar Em coisa ruim Não Não pode Entendeu? Eles tem que Se eles estão colocando Uma coisa boa Tá divulgando Porque o produto dele É muito bom E vamos aí Manda um beijo Alô Tiago Maciel Ele falou Salve Diego Explodiu um avião De novo Risas Manda um abraço aí Eu passei um jogo Pra ele Um simulador de avião E ele tá me informando Que ele explodiu Um avião No jogo aqui Eita rapaziada Tudo doido Compartilha pra mim Tiago Me dá uma moral Um beijo pra todo mundo Aí meus amigos Ah cara Eu fico muito feliz De receber vocês Esses meninos São gente fina demais Esses Bailarenos Eu tô vendo ali Ali vai sentar Lá Bola de lá Ô preguiça Vamos trabalhar Meu irmão Fica pensando em negócio De ficar no Whatsapp Zap, zap, zap Tem almoço aqui assim E dessa geração de agora De bandas O que você gosta Digo da Bahia Que você acha que vai explodir Agora no verão também Além do Quebradeira É óbvio É óbvio Não Daí eu tenho Eu tenho uma visão assim Eu tenho umas bandas Que eu curto muito Lá de Salvador Que no repertório No meu repertório De show Porque eu não toco só música Da banda Quebradeira Eu toco música De vários artistas De Salvador Mas tem os preferidos lá Que é o antigo Lá no Interlago Sim Onde eu danço farinha Isso Junto com a Band Desculpa até falar o nome Junto com a Band FM Não, fica à vontade Junto com a Band FM Ficamos lá Seis meses direto Fazendo E trazendo alguns convidados E o Rubinho foi um dos caras Não Que Desmerecendo os outros Não, é Que veio Trouxe aquela energia dele E fez um Um puta show Na verdade Arrebentou junto com a gente A minha banda Que fazia A banda pra todos eles Que vinham Eu cantava um pouco Depois chamava eles no palco E Rubinho foi um dos caras Que me surpreendeu Tanto Num show Que eu fiz Meu, meu show Tanto no dele Que ele fez lá Na antiga casa Que agora é Bus Antigo Cabral, né? Isso E ele foi um cara Que Me surpreendeu Falando Deni, você é a sua banda Você é um cara Que tá aqui em São Paulo Levantando a bandeira De Salvador aqui Eu não tô Eu não falo nem levantando A bandeira Eu tô tentando Chegar onde eu quero Mas Eu levo a sério Eu levo a sério Porque essa é minha vida A música é minha vida E a banda Quebradeira Desde o começo Eu venho ralando E buscando Buscando gravadora Tinha gravadora Não tem mais gravadora E continuamos fazendo trabalho Fazendo trabalho nacional Fazendo várias coisas boas Como fizemos com a banda E esse trabalho de seis meses lá Aí depois fizemos portuguesa Fizemos na época Também chegada Só sucesso Só coisa boa E a banda Quebradeira hoje Eu voltando a Rubinho Um cara que me deu uma moral danada Na boa Me deu uma moral legal Entendeu? Um cara que Gosto muito de ver o cara cantando E um cara que Respeita Como pessoa Como pessoa Foi sensacional Que legal Eu queria mandar também Um abração Para essa pessoa aqui Que também corre Ela corre junto Ela sempre faz o trabalho De show aqui em São Paulo Ela traz todas as bandas A maioria das bandas Que traz aqui para São Paulo Era a Ninha do Gueto Ela me chama de Jagunço Ela me chama de Jagunço Imagina por que Bate de frente Do tempo do outro Agora está menos Agora está mais Está tranquila Agora está mais suave Um abraço para a Ninha do Gueto Que é uma das figuras Que traz Ela traz A maioria dos Todos que vem de Salvador Ela que traz Pronto Ela que faz a ponta Harmonia Piscirico Entendeu? Você falou qual bandas Também você tem O Piscirico também É uma das bandas Que eu também curto Entendeu? O Piscirico Harmonia Parangolé agora Estão trazendo Truléu Santana Um monte de gente Geral né? Geral é Com Ninha do Gueto Um abraço para você Está vendo só? É Uma figura Uma figura extraordinária E a parceria deles Vai além né cara? Exatamente Isso é bacana Exatamente O tempo de estrada Também permite isso né? O povo Às vezes o povo aqui em São Paulo Tem a mania de falar assim Ah O axé O axé acabou Um estilo de música Desse não acaba Como tem o funk Nem fala funk O sertanejo Isso aquilo Existe uma coisa chamada A união É isso que faz Faz o açúcar né? É isso que faz É isso que faz O segmento Do ritmo Continuar Vai falar O ritmo acabou Não existe O negócio O axé não acaba Não acaba Foi nem menos Aqui em São Paulo Eu tô aqui Ninha do Gueto tá aí Outras bandas De vindo em Salvador Tá aí Tá todo mundo aqui Tim Bahia tá aí Tim Bahia Ô Robertinho Robertinho Meu parceiro Empurra aí Tá aí Entendeu? Essa galera toda aí Porque tem os outros Dormindo aqui Que eu esqueço o nome Assim das outras bandas Mas eu sou meio louco Mas Maneirada Também tá aí Tá todo mundo aí Maneirada É Então vamos Vamos gente Não existe Não acaba Não é porque Não está fazendo Vamos dizer Não tá na televisão Ou sei lá o que Que acabou Não acaba A gente não acaba Cada um tá no seu No seu local Porque o Brasil Também é muito grande Às vezes né Tá trabalhando Em outro estado Outro Né Outra cidade Eu fiz esse projeto Junto com a band Fazendo esse Prode lá no Prainha Aliás a band fez E me chamou Pra participar Acharam a banda A gente legal Me chamaram pra participar É uma banda Esse projeto deles aí Deu A gente trouxe um monte de gente Como o pessoal daqui Que tá aqui em São Paulo também Entendeu? É o que eu falo E eu mesmo Eu particularmente A banda Quebradeira A gente trabalha mais fora De São Paulo Da capital São Paulo Do que aqui Do que aqui dentro de São Paulo A gente tem esse projeto Aqui dentro de São Paulo Mas a gente trabalha mais fora Mais fora Por quê? Dão mais oportunidade Por quê? E não é Então né Não deveria né É Mas ainda bem Que consegue trabalhar pra fora Graças a Deus Através de um programa seu Um programa de outros Outros apresentadores Que a gente vai Faz uma divulgação E o pessoal Vai vendo E vai dizendo Pô vem Então o trabalho do Minus É bom Então vamos correr Gostoso Ele vai fazer mais uma música Pra gente Enquanto Quando voltar da música Eu vou dar uma dica Da caixa premiada Porque daqui a pouco Nosso programa vai encerrar E aí eu quero que o pessoal Leve esse duplo rodízio Do restaurante mexicano Dom Valdez Cara A comida é sensacional Isso Eu tenho pra falar E eu assino embaixo Bora Se a galera Se a galera não ganha Acumula né Acumula Aí semana que vem A gente sorteia de novo O prêmio Sempre com mais alguma coisa Tem que acertar o valor Que tá aqui É E nem eles viram Eu colocando o valor aqui Eu mesmo não vi Esse cara que tá assim Fazendo assim Até o Michael Jackson O Michael Jackson Na verdade Essa mão É porque ele Ele coloca o dinheiro Pode ver Já cai dentro Já cai dentro Aqui ó Ele fica assim ó Colocando ó Já cai dentro do corpo Real Ó Essa música Essa música Eu ia fazer um clipe Eu chamei até um amigo meu Chamado Birubiru Você conhece né Birubiru Sim É um parceiro É um cara gente finíssima Pra fazer Mas sabe que tudo Tudo que tem Tem que fazer Tem que ter O faça-me-ri Eu não quero fazer Uma coisa chamada Meia boca Eu não gosto Entendeu É igual a minha banda Ele fala assim Ah Denis Reduz a sua banda Eu só toco com os onze músicos Com a qualidade né Exatamente Sai igual Se alguém A galera quando vai no Youtube Com o nosso canal Ainda pequeno Ainda por A gente tá Organizando tudo Mas a galera quando vai lá Ver a qualidade musical A banda pode ter Não tem muitas visualizações Mas Tem a qualidade Mas tem uma qualidade musical Muito boa Consistente Exatamente E essa música chama Tchacharabum É uma música que tocou Oito meses na Band FM Nós fizemos um monte de coisa Uma música E eu chamava Bilu Bilu Pra fazer a participação no clipe Ele ia ser tipo O príncipe Porque a Bibi da cabine rola Sim Ele ia ser um príncipe Que tava chegando da África E o nome dessa música É Tchacharabum Porque o ritmo Semba com Semba Não é samba É semba 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 é um ritmo africano É refrigerante Não é semba não Semba é como se fosse Você lembra daquele ritmo O Kuduro Que veio da África Eu vou cantar um pouquinho da música Pra vocês entenderem Bote aí Bote aí Só pra vocês Tenderem Essa música chama Tchacharabum O Pablo do Arrocha sorri É Aquele é louco Essa música Essa música é minha De Luciano Pinto Sim É uma música muito gostosa Que é o Semba misturado África com Bahia Vamos ouvir Vamos lá Vamos lá Vamos aqui Eu tô misturando África com Bahia Eu tô misturando Semba com Pagodão Essa dança nova Vai deixar você doido Quebradeira É a sensação do verão Alô, Balorino Com a mão na cabeça Outra mão na cintura Afaste o joelho E vai descendo devagar É quase um culturo Mas levado pro samba Eu tenho certeza Você vai adorar Vamos mudar Vamos mudar Fica assim Que vem da África Bahia É o som Tambor de mão Quebradeira É a sensação Vem Tchá-tchá-ra-bum Tchá-tchá-ra-semba Tchá-tchá-ra-bum Burum-bum-bum Bum-bum-bum Tchá-tchá-tchá-ra-bum Tchá-tchá-ra-semba Tchá-tchá-tchá-ra-bum Burum-bum-bum Bum-bum-bum Tchá-tchá-tchá-ra-bum Tchá-tchá-ra-semba Tchá-tchá-tchá-ra-bum Burum-bum-bum-bum Bum-bum-bum Eita! O dançarino jogou duro ali, viu? Tá suando, bichinho. Essa música aí mata ele. O povo de casa não viu muito, mas dançou pra caramba. E eu cantei só um pedacinho da música. E eu cantei só um pedacinho pra não matar ele. Sério, mesmo? A música mata ele. Eita, mafiqueira. Vai tocar chatearabu hoje? Digo, vai. Vai. Porque ele cansa. O quê? Por causa do cu duro, né? E aí fica, né? É, afinal, aquele ali, ó. Eles aí quase morrem. É bom pra fazer academia, já. É, um bicho malhado desse forte pra caramba. É novo, pô. Moleque novo. 20 anos, tá bom demais. Ó, mandar um beijo aqui também pro Hilton. Tinha Guarulhos na área. É mais uma companhia de dança que fez, que passou pro Guarulhos e aí dançou, é, representou coaxé. Dançou muito o Quebradeira. Ó, começa a dançar uma nova música chamada Swing da Academia, viu? Música gostosa. Música que tá ali muito boa. Viu? Chamada Swing da Academia. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que é. É. Uma música muito boa. Swing da Academia? Swing da Academia. Essa música é minha, de um amigo chamado Tony Rafiki. Tá escrevendo tudo também, hein? É que a gente vai tentando. Ainda bem, não tem nada o que fazer, né? Tá escrevendo. Tem que escrever, tem que pensar um pouquinho. É... Minha, Tony Rafiki e... O nome do outro maluco lá... Quinzinho. Legal. Quinzinho. Ó, mandar um beijo pra Diadema. Alô, Cida Castro, Diadema. Douglas. Camisa não vai hoje. Pessoal aqui querendo ganhar, porque querendo ganhar o brinde aqui da nossa caixa. Eu falei que eu ia dar uma dica, né? Estamos chegando já ao fim do programa. Da nossa live maravilhosa com a quebradeira. Abaixo de 50 reais, acima de 10 reais. Ó, tá ali. É, dá pra cara pelo menos tentar, né? Alô, Duda Ferreira. Um abraço, um beijo. Alô, Guedes, Guedes. Falaram, Guedes, aqui a gente já tava tomando... Fala como que é o nome da pinguinha lá fora. O sabor dela. Tomei aquele negócio lá de banana lá, gostei. Alô, Guedes. Eu tô aqui, tô aqui meio retado com ele, porque até agora não chegou um copinho aqui pra eu tomar mais um. A gente tomou... Hoje a gente tomou em off, pinguinha de banana. Nossa, uma delícia, cara. Pessoal que conhece o vinho Guedes já tá com, acho que umas 5 ou 6 lojas aí em Guarulhos. Tem vinho seco, pinga de banana, vinho suave. Cara, lá tem de tudo. E a loja que eu fui presenteado é ali no Pinhal. Pessoal que conhece lá, só retirar a pinguinha de banana. Que é cachaçinha, né, de banana, que a gente fala. Geladinha, assim. É uma delícia, é uma delícia. É uma delícia. Tem que mandar trazer mais outras garrafas aqui. A gente tá aqui pros convidados, viu, amigo? Ó Guedes, daqui a pouco o Guedes vai ter que mandar, ele vai falar assim, Diego, quantos vão hoje? Eu vou falar 12. Daqui a pouco chega um caminhão pra descarregar aqui, uma cachaçinha de banana. Muito gostosa, muito gostosa. É que ali, depois do almoço, né, é tipo um licor, né? É, na verdade, cara, depois do almoço, depois do café da manhã, dos sucrilhos, aí... Eu tomei agora. Se deixar o restante, a gente toma tudo. Não bastei. Daqui a pouco a gente acaba de fora aí. Ó, gente, o pessoal aqui tá mandando aqui, ó. Já teve gente que acertou na caixa premiada. Vixe. Já teve gente que acertou na caixa premiada. Vixe. Já teve gente. Que legal, bacana. Daqui a pouco eu vou falar o valor. Já teve gente que ganhou, já teve... Que coisa boa, ó. Fico muito feliz quando sai o prêmio, porque aqui não é nada de mentira. O pessoal leva mesmo. É... No dia do sonrisal, o... O maninho falou assim, cara, tava em dúvida se é de verdade ou não. E ganharam. E ele aqui, ele não sabia o valor que tinha, nem viu eu colocando. E, cara, graças a Deus, o pessoal vai levando. Já sorteamos dinheiro, já... Só não sorteia a casa aqui ainda. No dia que for a casa, no dia que for um carro, tô aqui colado aqui na porta. Vixe cedo. Cinco horas da manhã eu tô aí. Vou colocar aqueles de corridinha pequenininha. Mas já ganharam, viu? Já ganharam aqui. Gente, fala sua rede social pro pessoal. Ó, o meu é Denis, né? Aí sai o Facebook, Denis com dois N e S, Denis Quebradeira, né? E você vai ver, acho que negão igual a isso, assim, só tem erro. Sim. Assim, lá no... Hoje aí. Então, é só entrar lá, Denis Quebradeira, o WhatsApp... Não. O Instagram também é Denis Quebradeira, tá lá, né? Denis Quebradeira. O nosso site é www.quebradeira.com.br. 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 E não achar. E não achar. É, esse é o perigo mesmo. Com K de Quilo e .com.br. Entra lá, tem algumas coisas que a gente tá colocando, tá reformulando, entendeu? É... O dançarino tá querendo negócio difícil. O cara tá querendo... Não pode dar uma hora... Tá passando tudo ali na rede social. Ó, tá passando tudo embaixo. Tá tudo ali, né? Tá tudo ali, ó. Pronto, tá ali. Ó lá. Bote a mão assim que vai passar. Ó lá. Ó lá aí, ó. Tá vendo? É isso aí. Entendeu? É, tá vendo? Nossa live tá... Tá bombando, né? Tá inteirada já. Inteirada, ligada, ligada, ligada. Ó, enquanto você prepara... A música. A nossa saideira, eu vou falar... Já? É, infelizmente nosso horário vai... Você vai fazer... Vamos fazer duas saideiras. Pronto. Pra ficar gostoso. Pronto, duas saideiras. Enquanto isso eu dou... Eu dou uma passada aqui nos nossos patrocinadores e parceiros. Isso. Dou uma passada aqui. Odonto Clinic, Unidade Guarulhos. Liga lá e fala que você viu o programa do Diego Paridão e vai ganhar uma avaliação grátis, tá bom? 2443-4243, Timote Penteado, 63, Centro de Guarulhos. Uma avaliação grátis, falar que assistiu o programa. Odonto Clinic. Também tem a Golden Car, Reparação Automotiva, Rua Bras Cubas, 2449 e o telefone é 24680888 Jardim Lanzara. Também tem a Com Blue. Lembrando que toda sexta-feira tem evento no Espaço Com Blue que fica na Rua São Jorge, tá? Na Rua São Jorge, a partir das 17 horas, número 289. Pra quem não conhece a Rua São Jorge, fica próximo à Azinha. Toda sexta-feira, rede social da Com Blue. Com Blue Beer Truck. Difícil o nome, né? Beer Truck. Facebook. Com Blue Beer Truck. Beer Truck. Você vai achar e vai saber das delícias do chope lá que eles têm. E vai ter o evento agora, nesse final de semana, Sam's Club. Eles vão levar um bar a 40 metros de altura pra você tomar um chope nas alturas, tá bom? Entra lá no Face da Com Blue que você vai ter todas as informações. E o Dom Valdez, que presenteou hoje a nossa caixa premiada, fica na Rua Tabajara 68, no Jardim Barbosa, ao lado do bar Vila Velha. Eita lasqueira, quanta coisa pra falar. Alô, personal. Daniel também, da Academia Forma. Coloca lá, Daniel Ferreira, Academia Forma, nos meus contatos. Um beijo, Academia Forma também. Obrigado pela parceria. Johnny, lanche artesanal. Cara, quanta gente pra falar. Que coisa boa. Johnny Burger. Cara, que delícia. Praça Nossa Senhora Aparecida, 155 Jardim Vila Galvão. Telefone é 2-2-3-0-4-7-2-70. Barbecue, artesanal. Cara, que delícia. Ave Maria. Ó, a boca encheu d'água. Você viu, né, Denis? Pô, é complicado. Tá aí. Então, primeiro eu queria... Agora é hora de eu também fazer meus agradecimentos. A vontade. Por favor, muito obrigado. Primeiro a você. Obrigado. Deus, né? Deus em primeiro lugar. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela atenção. A toda essa equipe que tá aqui. Eu queria agradecer também a todas as lamberóbicas, né? Que dançam e aqui não dançam. Vai dançar nossa música nova, né? Que é Swing da Academia. Todas as lamberóbicas. A todos os contratantes também liguem. Entre lá no nosso site. Ligue no nosso escritório. A gente tem um escritório no Tatuapé. É no 4306-990411. 4306-9904. E o zap é 982550168. 98255016811. Que é São Paulo. É só... É 24 horas ligado. É na cabeceira da cama. É na cabeceira do tal. Queria mandar um abraço também pra meu divulgador agora que tá trabalhando com a gente. Fazendo muita rádio e TV. O nosso amigo Edson. Edson Janato. Edson Janato. É um cara que... Foi um cara que na época... E divulgou o seguri-guri. Foi ele, né? Eu e ele. E agora... E agora, graças a Deus, eu reencontrei ele agora tem uns 15 dias. Sim. Tem uns 15, 20 dias mais ou menos. E ele tá trabalhando lá comigo lá no escritório da gente. Graças a Deus. Bacana. Uma parceria que tá dando certo. Tô muito feliz. E tá trazendo sorte. Né? Tá trazendo sorte. É, o cara iluminado, o cara do bem. Exatamente. Tem tudo pra dar certo. Trazendo sorte. Queria agradecer a Edson também por estar acompanhando a gente também nessa caminhada aí. E a todos vocês aí de casa que compartilharam aqui o nosso live. E continue aqui ligado. Continue ligando. Dá tempo de compartilhar ainda, pessoal. Continue aqui, ó. Ó. Diego Paredão. Massa o programa do cara, viu? Obrigado, viu, gente? Muito bom mesmo. É bonito. O cenário lindo. Entendeu? Tem espaço pra botar banda também. Eu não trouxe porque eu achava que era... Era uma coisa mais reduzida. Era uma reduzida. Mas tem espaço pra tudo aqui. É muito legal, legal. Muito legal. Mas na próxima vez que você vier aqui vai vir com a banda. Vai ter sax, vai ter dançarina, dançarina, vai ter a zorra toda. Eu te prometo. Vai, vai ter. Vai ser um bolo doido aqui mesmo. E vai. Uma zoada da zorra aqui. Pra entrar no clima do verão, porque agora já começou, né? Então se o verão chegou, meu irmão, então vamos cantar essa música chamada Swing da Academia. Swing da Academia. Alô Guedes, um beijo, gente. Muito obrigado. Ainda vou falar aqui o ganhador, depois dessa música. Dá o tom aí, papai. Vai. O verão chegou, mas veja que calor. Eu tô na academia, mas o verão chegou. Mas veja que calor. Eu tô na academia, fazendo movimento. Mexa, mexa a sua danadinha. Vamos malhar as perninhas. Vamos fazer um movimento que mexe o corpo. Mexa, mexa a sua danadinha. Vamos malhar as perninhas. Vamos fazer um movimento que mexe o corpo. Por si, o verão chegou, a ideia é essa. Vamos malhar. As minas estão se alongando. Ha, ha! O verão chegou, a ideia é essa. Vamos malhar. As minas estão se alongando. Vem ver, mexa, mexa a sua danadinha. Vamos malhar as perninhas. Vamos fazer um movimento que mexe o corpo. Mexa, mexa a sua danadinha. Vamos malhar as perninhas. Vamos fazer um movimento que mexe o corpo. O verão chegou, mas veja que calor. Eu tô na academia. Mas o verão chegou, mas veja que calor. Eu tô na academia. Segura baixinho. Segurou? Essa música aí, eu vou fazer essa Mara, Mara Gomes. Que ela disse que essa música é linda e eu tenho certeza que nós estamos trabalhando em todas as rádios do Brasil. Né? Essa tá pra Mara? Essa é Mara. Arrocha a dele aí, papai. Tá no YouTube? Tá, tá, tá no YouTube. Tá tudo. Tá no nosso Facebook. Vai fazer essa daí. Vou falar aqui o prêmio. Certo. Depois você vai fazer a que estourou, que a galera conhece a quebradeira em todos os cantos do Brasil. Você vai fazer ao lado desses meninos que agradeço demais. Então eu vou logo pra lá. Eu fico logo lá, né? Eu bote lá. Vamos lá, que eu fico mais perto do cavaquinho e escuto melhor. Vamos embora aqui, papai. Faz uma aí. Faça uma. Faz um pedacinho e eu passo pra você. Aí eu jogo pra galera aqui o ganhador ou a ganhadora. E a gente... Ah, no clima lá em cima. Beleza? É só teu, meu coração. Mas não se esqueça que agora você é minha menina. É tão linda que alucina, mas eu me importo com você porque agora sou o seu tigrão. É só teu, meu coração. Não me pirraça, não. Não me pirraça, não. Não me pirraça, não. Não faz assim comigo, não. Não me pirraça, não. Não me pirraça, não. É só teu, meu coração. Não me pirraça, não. Não me pirraça, não. Não me pirraça, não. Não faz assim comigo, não. Não me pirraça, não. Não me pirraça, não. Pois é só teu meu coração A rocha, mãe! A rocha! A rocha! É! A rocha! Araroeira, aroeira, aroeira É com você, Diego! Olha eu aqui! Gente, muito obrigado pela audiência de vocês Pela paciência com a gente, tá? Se gostou, compartilha Deixa seu like lá pra gente Corre lá no Instagram Lá a gente posta só o que é do programa Diego Paredão com Vida Arroba, programa Diego Paredão no Instagram Arroba, programa Diego Paredão no Instagram Lá tem as novidades Lembrando que semana que vem, no próximo programa Paulo Cremona, direto do Ídolos e do X Factor Lá da televisão, lá do SBT Né? Da Record Então essa galera tá vindo com a gente sempre Semana que vem tem muita música com o Paulo Cremona E agora vamos falar aqui do nosso Deixa eu olhar na live aqui E a ganhadora foi a Camila Leite Ó, que coisa boa Camila, parabéns Quando acabar o programa, entre em contato com a gente Tá bom? Compartilha a nossa live Obrigado por ter participado Ó, vou mostrar aqui o valor Certo? 14 reais Ó A gente gosta de mostrar aqui, ó 10 12 14 reais e a caixa vazia Olha aqui, ó Tá vendo? Esse foi Foi a quantia da semana Ganhou aí, do Dom Valdez Um duplo rodízio E a gente vai passar as regras da promoção Do prêmio Quando acabar o programa, entre em contato com a gente Bacana Que coisa boa, viu? Que legal Camila, parabéns, obrigado Parabéns Quebradeira Obrigado Eu que agradeço, viu? Prazer O Brasil foi todo meu Sinceramente, um privilégio estar aqui no seu programa Obrigado, cara Maravilhoso Diego Paredão aí, arrebentando aí Show Dando oportunidade a vários artistas do Brasil Venha Ô menino lindo Que menino Ô menino Esse papo tá demais, né? Obrigado, viu? Eu queria agradecer Eu gostaria de ouro É, tá suando com uma zorra Vamos terminar com aquela música lá Que o pessoal do Brasil conhece, né? Show de bola Segure-gure Segure-gure pra todo mundo Bora Simbora Segure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure-gure Segure, guri, guri, guri o bumbum E sem deixar cair, vai descendo, vai Segure, guri, 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 guri o bumbum Segure, guri, 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 guri o bumbum Segure, guri, 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 guri o bumbum Olha a mãozinha, mãozinha, mãozinha Pra cima e vai! Leite swing tá legal A quebra até alta astral Segure, guri, guri no bumbum Quem não dançou não faz mal Quem já dançou pode chegar Dança outra vez, vai repetir Segure, guri, guri no bumbum E mexe, mexe só pra mim Segure, guri, guri no bumbum E mexe, mexe, olha a quebradeira Segure, guri, 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 guri o bumbum Segure, guri, 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 guri o bumbum Segure, guri, 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 guri o bumbum Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Segure, guri, 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 guri o bumbum Segure, vem cantar comigo, vem Segure, guri, 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 guri o bumbum Começa com a mãozinha em cima, em cima e vai Leite swing tá legal A quebra até alta astral Segure, guri, guri no bumbum Quem não dançou não faz mal Que já dançou pode chegar Tá suando, bichinho Dança outra vez, vai repetir Segure, guri, guri no bumbum E mexe, mexe só pra mim Segure, guri, guri no bumbum E mexe, mexe, olha a quebradeira Segure, guri, 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 guri o bumbum Segure, guri, 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 guri o bumbum Segure, guri, 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 guri o bumbum Guri, 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 guri o bumbum